Estamos aqui com a Sommelier Maria Emilia Tatala, que hoje vai demonstrar como se abre este Coteau Champenois. Então ele tem um gancho, aqui a gente vai ver, e uma folha, aqui ó, de metal. A melhor forma é a gente liberar com a faquinha do abridor, aqui do lado, e afastar um pouco esse gancho. Deixa eu fazer assim. Assim, tá vendo? O gancho tá embaixo. Ah, se você conseguir preservar a boquinha, eu quero a boquinha. Vamos tentar. Ups, ela vai abrir a boca. Gente, só lembrando, pra quem não conhece essa apelação, o Coteau Champenois, que é uma das apelações dentro da região de Champagne, é uma apelação que faz vinhos tranquilos e tintos, tranquilo, né, quero dizer, sem gás, sem borbulhas, e um vinho tinto, feito exclusivamente de Pinot Noir. Pode ser branco também. Ah, tem branco também, tem coto branco, então tá vendo? Preciso atualizar meus conhecimentos. E é simplesmente uma delícia. Tchau. 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 Tchau.